O anel de fogo do pacífico em apenas 12 horas Se moveu com força Três tremores acima de seis Dois na Oceania E um na América do Sul, no Chile O tremor no Chile chegou até quebrar montanhas Como se não bastasse, ainda apareceram peixe remo em três praias No Chile, no México e também no sul da Califórnia E o canal fazendo de tudo para levar as informações aos senhores Tá ok, meus queridos? Então, sem delongas, vamos às informações Tá ok? Vamos às informações a respeito da geologia terrestre Sobre esses eventos geológicos De acordo com esse site americano que eu acho muito bom É o Strand Sounds, ou Som Estranhos Bang, bang, bang Terremotos 7.0, 6.0, 6.1 Atingem o anel de fogo em Papua, Nova Guiné Chile e Índia Dentro de 12 horas Então foi um na Índia, né? Um para por Nova Guiné E o outro no Chile O anel de fogo do Pacífico está esquentando Três terremotos fortes atingem Dentro de 12 horas Essa grande área da bacia do Pacífico Onde ocorrem muitos terremotos e erupções vulcânicas Como eu venho dizendo aqui, meus amados, aqui no canal Como venho sempre dizendo Nas lives eu falo mais disso Para quem não conhece, este é o anel de fogo do Pacífico É uma placa tectônica em forma de anel É a área de mais alta sismicidade do planeta Eu estou pesquisando e eu percebi que os maiores terremotos Os terremotos mais fortes da história Aconteceram uma probabilidade matemática No meio do ano em diante Ou seja, de julho, junho até dezembro Matematicamente Uma probabilidade maior dos terremotos acontecerem Do meio do ano para frente Nosso canal, ele é a bola de profecias Mas nosso canal também tem que ter uma base científica A base científica, a matemática Eu trabalho com matemática É fundamental Ou seja, se os terremotos têm um tempo certo para acontecer Significa que tem a ver com fatores astronômicos Tem a ver com o movimento de translação que a Terra faz A Terra se alinha com algo Está ok? Então por isso que no meio do ano para frente Os terremotos estão ficando mais intensos Mais fortes Eu vou fazer uma live somente disso Somente disso Para quem não conhece, esse é o anel de fogo do Pacífico Antes de completar a matéria Vou mostrar aos senhores Sobre os peixes remos que foram encontrados Por exemplo Esse aqui Foi encontrado um peixe remo nas praias do sul da Califórnia Foi no dia 17 de julho Há dois dias atrás Foi encontrado esse peixe remo na Califórnia Todos eles foram encontrados na América Está ok? Já esse foi encontrado no Equador Então é motivo de atenção A parca do Pacífico faz isso O anel de fogo ele faz isso Ele vai para a esquerda e para a direita Ele fica dançando Ele fica dando porradas para a esquerda e para a direita Então uma hora pode dar um mega terremoto Como deu no México Foi de 7.1 se não me engano Outra hora bate E atinge a Ásia e a Oceania Foi encontrado outro peixe remo No Equador No dia 18 de julho Então 17 na Califórnia 18 no Equador E o que significa isso? Para quem chegou recentemente no canal Já é um conhecimento milenar De quando é encontrado muitos peixes Remos encalhados Que são animais Que vivem nas profundezas dos oceanos Daí eles percebem Quando a geologia está se movendo Quando o solo está se movendo Ou seja Então quando acontece de ser encontrado muitos animais Já é um sinal De que poderá acontecer um grande terremoto Um terremoto acima de 6 Um exemplo disso foi o terremoto que aconteceu No Japão Foi em 2010, 2011 Que causou aquele tsunami Dias antes foram encontrados vários peixes remos Mais de 15 a 20 peixes remo E logo em seguida aconteceu aquele Tsunami no Japão Próximo ali a Fukushima Então por isso que as pessoas Elas estão Elas ficam preocupadas Quando se encontram esses animais Esses peixes Porque Na verdade eles são um alerta De que Pode acontecer Um mega terremoto Um tsunami Um terremoto no mar Ou um mar é morte Possui 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 Vídeos Mas eu não vou reproduzir Por causa dos direitos Atorais Vou mostrar aos senhores O terremoto que atingiu No Chile Fotos do terremoto Do Chile Bom Dia 18 De 17 De 17 para cá Os terremotos ficaram mais intenso No anel de fogo do Pacífico Então vamos lá Esse de 6.1 Em Tonga 14 quilômetros de profundidade Foi raso 5.7 na Índia Índia 6.1 No nível do Chile Esse de 5.9 Por sorte Estava a 73 quilômetros de profundidade Aconteceu no dia 17 Que quebrou montanhas Foi esse aqui De 5.9 Em Quique 5.9 73 Quilômetros de profundidade Observe como ficou por lá Esse prédio Que já está É uma construção bem antiga Já está em um estado bem decadente Quase foi abaixo E montanhas se quebraram E foi um terremoto profundo Vejam essa foto Montanhas se quebraram No Chile Por causa desse terremoto De 5.9 Então os terremotos agora Estão rachando montanhas Então alerta Paralelo de fogo do Pacífico Envolvendo a Califórnia Eu particularmente Estou muito preocupado Com a Califórnia Inclusive a falha de galote Que estava adormecida Há 500 anos Foi acordada Logo após Aqueles tremores De 7.1 E de 6.4 Devia ter acontecido No Chile Essa cerca Foi até derrubada O momento em que as rochas Colapsaram No último terremoto Que atingiu Ecoco em Chile No dia 17 de 20 É 17 de 7 de 2020 Vamos para a leitura Então sexta-feira Aconteceu de 7.7 Em Papua Nova Guiné Sorte que foi no oceano Não foi no solo Vamos ver se temos Alguma informação importante Aqui Um forte terremoto Que atingiu o Chile De 6.0 Foi em Quique Teve a profundidade De 73 km hora Possui até um vídeo aqui Eu vou deixar o link Do site Para vocês Verem esses vídeos Sacudiu muita coisa Por lá E ainda bem Que foi um sismo Não foi um sismo Raso Foi um sismo profundo 73 km De profundidade Se fosse raso Ia destruir muita coisa Ali E depois aconteceu Esse outro tremor Também Do outro lado do mundo Foi nas ilhas Andaman Próxima Índia Foi bem aqui Foi bem aqui Aconteceu Isso no Chile De 5.9 E do outro lado do mundo Aconteceu Próximo à Indonésia E esse mais acima Próximo à Índia Tá Então vamos chocar de olhos Os peixes Os peixes remos Realmente Acabam me preocupando Tá falando aqui Sobre as falas São Andras É um site muito bom Os americanos Estão muito preocupados Com o Big One Então é isso 10 minutos de vídeo Tá bom A atenção foi só Passar para os senhores Que Entre aspas É normal O anel de fogo do pacífico Ele está ficando mais Mais ativo Mais ativo Nesse mês Ele estava um pouquinho Mais sereno E agora Ele está Mais intenso E peixes Remos Estão sendo encontrados Na nossa América Sendo encontrado No sul da Califórnia Sendo encontrado No México E também No Equador Também no Equador Equador, México E Califórnia Vamos chocar de olhos Tá ok Vamos ver como é que está A situação da Califórnia Califórnia Os Estados Unidos Da América Aparece uma galinha Pintadinha Cheia de bolotas Cada bolotinha Desse aqui São tremores Os norte-americanos Não sabem O que se preocupar Se é com o Yellowstone Ou se é com a Califórnia Eles não sabem Uma hora Eles estão de olho E Yellowstone Estão de olho Na Califórnia Eles não sabem O que se atentar Incêndios Incêndios na Sibéria Vejam isso Incêndios Se intensificam Após Temperaturas Recordes Na Sibéria Sem contar Os gafanhotos Eles estão ameaçando Chegar no Brasil De novo Com nossa sorte O furacão Que teve Os furacões Que teve No Rio Grande do Sul Não permitiu Que esses incêndios Chegassem Até aqui no Brasil Então no dia 17 No dia 17 Aconteceu 7.0 Quase um tsunami Pessoal Quase um tsunami E a sorte 79 quilômetros De profundidade Se fosse 7.8 Era um tsunami Era mais uma desgraça Em 2020 Era mais uma desgraça Em 2020 Sem contar Que o mundo Está em pandemia Alasca Tremendo bastante Também Parece que aqui na Califórnia Deu uma Uma melhorada Parece que na Califórnia Deu uma melhorada Arahota Está tremendo Muita coisa Eu tenho Praticamente certeza Que o solo Nos Estados Unidos Rachou Em Arahô Rachou Tenho certeza Que o Termoto Foi um tremor Muito anormal Muito incomum Bom Vou encerrar por aqui Vou encerrar o vídeo Quem gostou Deixe seu like Inscreva-se Aperte o sininho Para Estarem recebendo As notificações Um forte abraço A todos E até mais